Manhã de sábado acabamos de chegar aqui a Veneza, daqui a pouco vamos estar com o prefeito de Veneza, nós estamos aliás em frente à prefeitura de Veneza, vamos assinar um acordo com a prefeitura, o plano cultural. Aqui acontece a Bienal de Arte mais importante do mundo, que é a Bienal de Veneza, e nós com isso vamos ter uma cooperação para estimular ainda mais a presença de artistas brasileiros e artistas de São Paulo em torno da Bienal de Veneza. O prefeito de Veneza esteve em São Paulo nos visitando, nos fez o convite para estarmos aqui e com ele vamos falar daqui a pouco. Acelera. Estamos colegantes com o mundo, nós somos uma grande realidade econômica, nós somos um grande síndaco e será um grande país. Nós somos convintos de esta grande amizade, antes de tudo.